Faltam poucos dias para as festas de final de ano, mas para 42 trabalhadoras do litoral norte gaúcho, a comemoração é incerta. Elas atuam como merendeiras terceirizadas em escolas estaduais e não recebem vale-transporte nem vale-refeição há mais de 40 dias. Além disso, o salário que deveria ter sido pago no início de dezembro, até agora não entrou. Nosso salário é R$ 1.300 e alguma coisa, não me lembro agora certo, mais 20% de salubridade, mais 22% de alimentação por dia e o vale de transporte. Sem salário, uma das merendeiras precisou vender a televisão que tinha em casa para comprar alimentos. Na semana passada, uma equipe de reportagem da Record TV relatou o drama vivido pelas profissionais. Na ocasião, a empresa Portal, responsável por terceirizar o serviço, emitiu nota informando que pagaria os valores no dia seguinte. E que o atraso aconteceu porque a Secretaria da Educação do Rio Grande do Sul não fez o repasse do valor e estaria devendo cerca de R$ 1 milhão para a empresa. Em resposta, a Secretaria informou, também por meio de nota, que o repasse do pagamento não foi feito porque a empresa Portal não entregou documentos comprobatórios dos funcionários. Na verdade, eles ficam jogando para a Seduq, a Seduq joga para eles, aí joga para a Credo e a gente já não sabe mais quem está falando a verdade, entendeu? Eles falam que não receberam verbas, a Seduq fala que faltou documentação, mas já está há mais de um mês e não deu tempo para enviar toda a documentação. Enquanto o impasse não termina, as profissionais seguem trabalhando sem receber por isso. O contrato de trabalho termina dia 29 de dezembro. O contrato de trabalho termina dia 29 de dezembro.